Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem uma coisa de comer aí, grande? Acabou Acabou? Nada, nada, nada? E aí, mano, final de campeonato? Não tem nada aí, viu, Rachid? Tá difícil, né? Difícil, difícil Os torcedores aqui pra gente é sempre osso e o sal grosso Os caras nunca chegam, nunca representam O torcedor é feito de palhaço, Rachid Caralho Sapa do mundo aqui, Rachid, ó Vai, campanha, vai, campanha Achei de policiais Vamos ver Pega a corda, vai rolando a corda A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pega a corda A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 O torcedor é feito de palhaço, Rachi. R$4,00. Muito caro, fala sério. R$4,00 eu não... É... É o litro, pô. Não, é mais barato o litro, pô. Tomar um preciso de R$4,00, pô. É muito caro. Tudo é R$4,00 aqui? Caralho, é foda, hein? Espera aí que eu vou levantar as mãos. É um assalto, pô. É um assalto isso. Esse presidente do céu tá ficando louco, pô. Pode. Vai, vai, vai. 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 Obrigado.